Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos, Watchtm. Let's go, let's go, como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio. E a verdade é essa, um mega, mega rip para André Pinheiro, que acaba por falecer de doença, e hoje era um episódio, André Vinha, se querem que eu vos diga André Vinha, mas pá, esta doença que toda a gente está hoje em dia, apanhou-o bem, desde domingo que ele está a dizer tipo, porra, estou aqui xuxinho, ele mandou mensagem para aí domingo a dizer, estou aqui a chocar, estou a começar a chocar, e eu, André, André, agasalha-te, que há merdas que temos de fazer, cuida bem de ti, e ele sempre é pá, íamos fazer uma cena segunda à noite, não se fez para precaver, ter-se, ainda estou um bocado pior, hoje estamos ali, vamos gravar, e não deu, portanto estou sozinho. Ainda assim, temos aqui o copo de André, vamos todos assumir que André está cá, eu até estava a pensar um bocado como homenagem, finalmente usar o presente que ele me trouxe dos Açores, pá, em homenagem ao André, eu também estar aqui com um pouco de André em mim, e é isso pá, portanto é mais um sozinho, desculpem lá quem queria ver merdas e brincadeiras, mas não se esqueçam, de qualquer maneira, tem este plano muito fixe, estavam com saudades dele, e é muito fixe este plano, eu também estou com esta aqui, ganhei asma, que foi uma merda que me aconteceu este ano, ganhei asma, depois de vários hábitos saudáveis que eu tenho tentado criar na minha vida, acabei por ganhar asma, que é uma cena muito fixe para acontecer também, mas já, de facto, e eu falei disto quando teve cá a Manoel Cardoso, de que está tudo apanhado por esta merda, eu acho que está mesmo aqui alguma coisa diferente, eu não sei se é destes ares da Sibéria, se é tipo as escuelas do Covid, mas de facto, eu acho que está mesmo tudo fodido, eu não sei se está mais frio ou não do que costuma estar, não sei se as pessoas estão mais, o que é que se está a passar, porque isto está mesmo aqui uma cena, porque depois há aquela merda, é pá, anda aí aquele vírus, não é? Mas isto é o quê? Porque o André eu acho que é Covid mesmo, que ele estava sempre paladar e dois de costas e tonto no banho, portanto, ele já está mesmo com merdas diferentes. Depois, falou-se da gripe, pá, a gripe, não sei, estão boas das merdas, eu acho que ele apanhou tudo, mas pronto, André, ainda assim há um gosteiro aqui, não sei se tens alguma coisa a dizer, ele tem alguma coisa a dizer? Ok, tem? Fala-me bem. Ok, André, deixa eu ver. Então, porra, estou um bocadinho mal, estou, pá, não consigo respirar. Estou farto, pá, estou há seis dias a tomar coisas, comprimidos, seis em seis horas, mas não resultam, pá. O que é isto, não é? É que depois toda a gente tem esta merda, este tempo, que é isso que eu queria levar também, que é, ah, já sei o que é que estás, maltão, estás a tomar Benuron, não é? E, ah, desiste de estar a intercalar Benuron com brefeno e depois com vitamina C3, assim, pá, desisto. Toda a gente tem, tipo, toda a gente tem uma cena diferente para dizer, de intercalar, pá, já desisti, estou a intercalar neste momento Benuron com cocaína. Desisti. Pois é, tipo, é surpreendente, que é, é no horário, tipo, é naquelas seis horas da cocaína que eu estou de surpreendente bem. Claro, claro. Pá, com o Benuron vou um bocadinho, eu acho. Se calhar era agora, que eu tinha falado no episódio passado, aquele comprimido da adrenalina. Se os gajos já estivessem a tratar desta merda, o que eles faziam era, tinha, tá, imagina, eu estou em espetáculo e está, tipo, um cientista atrás de mim e, tipo, suado as costas o gajo. Mas está ali, tipo, está-me a raspar e está ali com a buzina, como é que se chamam aquelas merdas com os... A terrina e aqueles, aqueles aparelhos mesmo da ciência. E eles estão lá, zaca, passa para aquilo e a partir daí faz uma poção. Porque eu estou a sentir também, eu agora, este semidoente que eu estou, que nem conta hoje em dia, isto é muito saudável. Tipo, em 2024, em janeiro, como eu estou neste momento, acho que é muito saudável. E estava a falar com a minha mãe, porque a minha mãe estava a falar e é, tipo, estás com a voz, estás com as coisas. Eu, tipo, não mãe, estou... Mas diz lá. E depois, parece que é qualquer passo em falso hoje em dia, já estás fodido. Nós estamos numa fase, qualquer passo em falso, imagina, fui treinar e depois do treino apanhei sol. Sol de inverno, depois de treinar com um frio falso. E depois estive em casa um bocado de calções. Já está. Tipo, isto chega, não é? Qualquer passo em falso, um gajo... Lista. E depois, também há uma merda, e desculpem lá estar o tema de elevador, mas isto... Já sobrepôs o elevador, que é o frio nas casas em Portugal, que é mesmo real. Eu tenho um daqueles aquecedores de casa que têm... É um aquecedor assim, branco, não é? Tipo, desta altura. E ele tem o fio para ligar à corrente. Estás a ver? E eu, boa das vezes, tipo, eu estou na sala e ele está lá. E depois, às vezes, vou para o escritório e levo o gajo comigo. Estás a ver? Se calhar tenho que comprar outro. Tenho que ter dois. Mas pronto, neste momento estou só com um e rodo entre divisões. E sento, tipo, a passear o meu cão pela casa. Porque eu ando, tipo, de ficha com o gajo. E digo, anda, anda, vá. Agora vou para o escritório. Estou cá a vir para o escritório, que é ser aqui o doninho. E eu acho mesmo, tipo, o frio que está nas casas em Portugal, no geral, não é o selo oficial que Portugal é um país de terceiro mundo. Venho aqui fazer esta pergunta. Porque nós temos algumas merdas de terceiro mundo em Portugal. Temos vários indicadores de terceiro mundo. Temos, inclusivamente, a questão do turismo ser, pá, a fonte principal de Guita, de Portugal. Não é? É a fonte principal. José como fact-checker, homem do conhecimento. Downloads proper. Já. Isto aí é claramente um indicativo. Os, aqueles indicadores de, tipo, preços por habitação, por merdas, pá, dessas merdas também aí de salários, também é meio terceiro mundo. E este frio também é terceiro mundo, acho que. Mas depois, Portugal. Daí, eu costumo dizer, a merda que eu costumo dizer, que Portugal é um país sui generis, porque depois tem boeda coisas que é, imagina, somos ótimos no desporto, temos uma gastronomia impressionante, temos, ou seja, temos estas coisas, mas, basicamente, temos todos mamados noutros aspectos. Mas, acho que, em de ando, acabamos por ser terceiro mundo. Mas, dos melhores terceiros mundos que existem. Tipo, ali, borderline. Frio no inverno e quente no verão. As casas são mesmo... Pois é, já, 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 pois é. Está mal isolado, não é? É como se chama. E eu fui ver, depois estava a ver notícia de que está mesmo um frio especial qualquer esta semana. E fui ver, porque vem, aquela merda vem da Suécia, uma rajada qualquer. E onde é que isto aqui é tudo formado? Como é óbvio? Pelo anticiclone dos Açores, que é sempre este gajo, que há 20 anos que anda aí a assombrar as merdas. Mas tu das costas do anticiclone. O anticiclone está sempre aí com as merdinhas dele. Nunca há uma merda bacana que é tipo, sabes o que é que fez? Puto, foi o anticiclone. Não. Estou-te a dizer. Estou-te a dizer. Imagina, este ano o rubal está ótimo por causa do anticiclone dos Açores. Nunca. São sempre merdas. É sempre fodidos. É tempestades. É frio. É as casas a caírem. É sempre o ciclone. E isto, tipo, eu depois de ver anticiclone dos Açores, fez-me lembrar, de facto, acho que ele é o principal causador de eu nunca ter curtido estudar meteorologia quando era puto. Tipo, em ciências, os tópicos, nunca nenhum me fascinou, mas a meteorologia deixava-me mesmo confuso, pá. Eu nunca percebia, tipo, as massas de ar. Mesmo, ok, chove, está quente, evapora, vai para cima. Está bem, esse, eu percebesse. Esse faz algum sentido. Mas tudo o que era de meteorologia, não sei porquê, nunca me fascinou. Também por eu achar que é boeda abstrato. Porque nunca isto é... Mesmo no Zipmas e não sei o que, eles têm lá, tipo, bem, amanhã vai chover. Em princípio, isto pode não chover, também, completamente. Meteorologia, na escola, devia ser, tipo, uma pequena categoria de conversa de circunstância. Tipo, é uma disciplina, é conversa de circunstância, e meteorologia é só um período. É tipo, não é? E é tipo, deves ter algum... Eu acho que nem entrava nos anticiclones dos Açores. Tipo, não vai dar jeito. Bora entrar aqui em alguns knowledge, tipo, evaporação, sem dúvida, passagem de estado de líquido para gaso. Ok, vamos ter ideias destas. É uma meteorologia, mas sim. Mas é um bocado. O quê? Gelo? Geadas? Geadas é meteorologia. Não, geadas é. Então, o geado é gelo. Passagem de estado de líquido para gaso. Isso é a ciência de danaturas. Sim, Zé, mas, epá, quer dizer, não me estejas a lixar. Quer dizer, uma pessoa está aqui a tentar... Uma pessoa está a tentar trabalhar. Não me faça expressar por mais burro que eu pareço neste momento. Com os meus óculos muito fios. Mas... Estavas a dizer, André? Tinhas alguma merda? Não, mano. Isso que tu acabaste de dizer agora, mano, é muito, muito louco, mano. Muito louco. Muito louco. Mas agora tenho uma coisa para dizer. Diz, diz, diz. Que é, puta, eu lembro-me, eu lembro-me, é, que é... Pá, é como o Atlas, não é? Como as bandeiras e como as capitais, tipo, teres geografia até de tão tarde. Eu lembro-me de estudar-me de trilogia também. E curtia, na altura. Espera aí, André, só dois grupos. Mas eu não sabia que... Meteorologia é de geografia, não é de ciências. Não é de geografia. Por acaso faz sentido ser de geografia, porque eu estava a pensar, era que eu odiava a geografia, porque depois eu curtia outras. Dentro de geografia... Mas eu curtia geografia. Tu és gajo de gostar de geografia. Não, mas sabes o quê? Eu curto geografia, mas era a geografia que eu estudava sozinho, não era na escola. Porque na escola era tudo tipo topografias, fauna, não é fauna e flora, mas é tundra, sabes? Tipo, estudar esses meios ambientes nojentes da tundra que eu nunca percebia, estreitos de rio, isto desagua, portanto, é um declive. Essas merdas, nada a mente sabe em geografia. Para mim, geografia é, deixa-me saber, bandeiras de core e capitais, que isso é que era giro. E fronteiras no máximo. A mim, isso já me... Mas diz lá, desculpa, puto, estavas a dizer. Quero usar os ares quentes e os ares frios. Só que é isso, pá, foi há tanto tempo, pá. Eu agora já não tenho... É de fake inteligente. Já só fiquei com os conceitos, só fiquei com as definições dos conceitos. Então é, tipo, eu sei que existe o anticiclone dos Açores, mas eu sei o que é que é o anticiclone dos Açores. Não me perguntei. Eu achava que era uma cena boa. Tipo, o anticiclone evita que os ciclones... Ah, é um gajo que é tipo... É anti... É racista de ciclones. É tipo, não, os ciclones para mim não passa aqui nenhum. Não. Há aqueles antimícil e há o anticiclone. Não, não. Isto é ironia... É ironiazinha da merda do gajo. Estás a ver? É o gajo a fingir que é bacana e é um gando otário. Ainda bem com essa atitudezinha. Vem com a atitudezinha. É tipo, não faz ciclone, mas faz moeda frio. Tipo, que é pior do que ciclones, bro. Dê-me um ciclonezinho por ano em vez deste frio da merda em janeiro que estou a gravar os podcasts sozinho. Eu não sei como é que é de fazer o espetáculo se o miúdo está-me doente para me lixar a primeira parte. É pá, isto com o ciclone se bem que o miúdo magro como é também era levado pelo ciclone, se calhar. Por acaso, se calhar ainda bem que o ciclone está nesta merda aqui. Hoje fui fazer, aqui uma pequena... um acontecimento de hoje fui fazer um exame não sei se estão a par que é o DEGSA. E porquê que eu fui fazer? O DEGSA é tipo um scan ao corpo tipo assim, um scan durante sete minutos ao corpo e aquelas merdas para medir índice de massa corporal massa óssea, gordura visceral mas, pá, é um método um bocado mais... é o método mais eficiente destes corriqueiros, não é? Porque se tu fizeste composição de um corpo aí é que vais mesmo saber, ou por menor mas pronto, aí ia ter que falecer e outras merdas. Porquê que eu decidi fazer este DEGSA? E eu sinto que sou bom a este gajo porque estou a ver um documentário na Netflix estava a ver agora, já acabei que é o Somos o que comemos e estava a ver isso porque a sinopse da Kilebo é interessante que é, vamos fazer um estudo com não sei quantos gêmeos idênticos que vamos fazer boé de exames a cada um deles e depois vamos dar duas dietas diferentes uma omnívora, uma vegan e ver durante oito semanas depois no fim fazemos os mesmos exames e que diferenças é que houve porque são duas pessoas geneticamente o mais parecido possível portanto, bora mesmo ver o que é que uma dieta muda. E eles no primeiro episódio quando estão a fazer porque eles fazem imensos testes fazem testes cognitivos fazem cena de estímulo sexual fazem mesmo boé merdas e uma que fazem é esse DEGSA e eu fiz esse DEGSA e fiquei tipo bem, o que é que é isto? Falei com o meu PT no dia seguinte sobre isto e ele disse tipo olha, dá para fazer em Lisboa bem, eu liguei tipo, nesse momento e marquei e fiz hoje mas só para falar ainda da série o que é que a série me está a lixar? o que é que me lixou um bocado? porque aquilo este preâmbulo de facto é engraçado deixa eu ver se um gajo me dá mesmo isto aqui vais passar a ser vegan e tu vais passar a ser omnivores mas tudo uma dieta boa da controlada que consequências é que vai ter? agora, o que é que acontece? primeiro episódio tudo bem e o segundo episódio começa aquela agenda da merda vegan o que acontece? boé na Netflix eu não sei se é só na Netflix ou noutros plataformas também e um gajo sempre que é tipo pronto, já me estão a tentar eu estava só a tentar ver normal imagina, o segundo e o terceiro episódio já nem se vê os gêmeos já só é tipo matador já, já é só tipo este matador olhem para esta merda e reparem como os cogumelos são bons e acaba acaba com aquele absurdo de um gajo que foi criador de galinhas o tempo todo estás a ver dizer tipo eu depois de pensar bem as coisas eu sou vegan acabou a carne e estou tão melhor tipo acaba é ridículo como aquilo acaba houve uma mãe que me fez uma confusão não sei se reparaste nessa que é aquela cena de os teus estímulos sexuais se comeres carne à noite sim e se comeres vegetais e é tipo 200 mil vezes não, não, é tipo aumentou 400% eu já jantei vegetariano e tipo eu não sei vi lá pessoas como aquilo indica 400% estás comendo com a pila em fogo vai sair tipo bro, vai ser tarado mesmo, vai ser tarado tipo, como é que aumentou 400% se comeres uma cenoura fica assim fica completamente TS automático portanto isso aí agora os gajos são lixados porque do segundo para o terceiro episódio deixam ali um bom cliffhanger e finalmente temos os resultados e não são nada do que esperávamos e acaba o episódio e tipo pronto, está bem eu vejo a série toda pronto, ganharam isso mas ainda assim esta agenda é tipo bros eu sei que vegan é bacana eu próprio também e agora estou um bocado contra o que estava a falar no último episódio que já estou fodido com estarem-me a meter os vegans à frente mas é que estes gajos eles estão aquilo é mais calculado se bem que de facto ver aqueles matadores e não sei o que eu sei que faz confusão mas a minha cena é eu não ia ver isso eu decidi há merdas que eu decidi não ver Cowspiracy decidi não ver documentário do Michael Jackson decidi não ver não me apetece eu curto bem o Michael Jackson eu tenho ideia das merdas que ele fez prefiro não ver e acho que é legítimo um gajo ter estas escolhas de tipo bro eu opto por não ver e eu não foi para isto que eu vim ver desta merda curto espéu de carne no fundo pá curto não o problema é que eu nem sou o boé gajo de carnes vermelhas e não sei o que mas não me tirem o franguinho é que eles estão a querer tirar o frango eu saio desses programas com a sensação pá não posso comer nada sempre pá está tudo depois está a coisa a carne também não dá e metade dos legumes e está tudo está tudo em alarme está num alarme que chatei um bocado e aquilo está um gajo senta ali senta à agenda mas o que é o que é era por falar em alarme o André estava aí a dizer uma cena ah iam não havia desculpa estava aqui entretido foda-se estava eu aqui diz 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 desculpa pá já agora obrigado Tony ainda bem que estavas a dizer isso Pedro porque tenho uma coisa para dizer também que é ontem te pude fui à farmácia estou assim né estou completamente obstruído bro mas já tínhamos passado tempo e o que é que eu vi vi no tiktok aquelas garrafinhas que metes metes água por uma narina e depois sai tudo pela outra e fiquei para assinar isto que eu preciso para amanhã estava aí para gravar o episódio vou à farmácia lá me vende para carne primeiro carne vende depois é isso dos farmacêuticos não explicam nada tipo os farmacêuticos são um boiado a pouco médicos se eu me perguntar tipo fã que você não pode fazer isto se tiver isto o que acontece estou todo obstruído eu vou ter preparo a cama vou meter pelo uma narina fico com água toda cá dentro porque estou obstruído tipo não sai tens que estar mais ou menos bem para fazer aquilo então estou cheio de rango e de água com o sol pá que pirulito de nariz nojento estou pior pior ainda pá é ridículo e ah é mesmo é tipo fala aí eu sou um menino tipo eu tenho ideia do que é quero mas agora preciso de auxílio de você que está de bata não é? tipo senhor Leandro ajude-me aqui põe e o André já tem às vezes a dicção dele que não é 100% como ele está e com água do mar cheio de rino homer que eré mas já depois esta semana também tive ah mas pronto o resultado do DEX é um bocado indiferente eu sinto também nestes exames eu sinto sempre que estou melhor no espelho do que nos exames pá eu olho-me e vejo tipo olha está aqui um gajo vejo o exame e é tipo ai a que porcentagem da merda agora eu vi chalo de lado e o caramba fudido depois ela disse que é tipo ah não mas calma esta massa gorda é diferente no DEX aumenta-se porque é feito segundo uns critérios é tipo pronto já me irritou fazer um misto aqui já estou fazendo com o DEX afinal é banhada para mim malta olhem só para os espelhos e se curtirem está-se bem não vejo o DEX esta semana tive pela primeira vez na minha vida também estou muito satisfeito com isto era um objetivo meu há anos tive a minha primeira reunião de condomínio muito fixe muito fixe foi para aí há um mês ou assim entrei no prédio e vi tipo aqueles papelinhos estás a ver colados à entrada e é sempre giro há um papelinho novo tipo o que é que se passou que brincadeira é que houve e era a dizer epá não há reuniões de condomínio há 7 anos aqui no prédio epá eu estou lá há 4 anos mas de facto pelo menos há 4 sei que não há marcámos para dia 8 de janeiro estás a ver assina e depois está tipo imagina primeiro esquerdo quem é que quem é que alinha na brincadeira e eu fui lá PTM let's go fixe o PTM I'm down há uma possibilidade de ser administrador de condomínio calma isto vai acabar muito bem esta história pronto chegou agora esta semana estou lá eu casinha a passear o meu cão pelas a passear o cão pelas divisões todas ainda lhe fui dar banho a certa altura estragou-se não percebi por que ir e toca-me à porta e eu estranho vou ver e é vizinha da frente a dizer Pedro é hoje a reunião e eu ah pois é pois é onde é que é no é lá em baixo não há uma sala de condomínio é em baixo não é e eu ah ok ok então já vou ir ter vou só tipo vou só fazer merda não vou já consigo agora de repente tenho que fingir que tenho coisas para tratar então tipo ela abasou eu estava a ver uma merda qualquer acabei de ver ah chill sei lá pensei já vai não é já vai aqueles 20 minutos para chegar com uma postura mais tarde não é o cool do último andar bem ele é muito cool e chego depois tipo só faltava eu claramente não é e eu tipo ainda por cima tipo ela sabe que claramente eu não estive a fazer nada porque ela viu-me é tipo eu já estava de casaco quando ela me abriu porque casas de terceiro mundo que eu estou de cão e de casaco dentro de casa já com o cão vestido e a passear o casaco pela cozinha pronto e deixo e aquilo é tipo estamos no hall e está cada um em pé estamos em pé as minhas eram sentadas mas onde é que vais buscar essas cadeiras cada um leva a sua pois que eu vou levar a minha não sei o que é que levar mas estavam lá pois mas aqui não era que atenção isto aqui é uma vantagem para reuniões de condomínio tudo em pé giríssimo está tudo é tudo joelhos tudo fodido dos joelhos em pé há 40 minutos isto foi uma reunião de condomínio de 40 minutos que acho que é raro não é? normalmente as reuniões são são coisas para já aquilo faz-me sempre lembrar o aqui não há quem viva porque é um sketch aquilo para mim não pode ser real porque estamos tipo 8 pessoas à toa havia uns que falharam mas quando eu cheguei já temos quórum vamos dar início ou coisa e é tipo ata e o martelo e é tipo bro calma estão de ata e de quórum tipo chill estamos só aqui 5 pessoas de pantufas a falar de fechaduras não se está a passar nada real aqui depois pronto chegam e perguntam se eu tenho umidade em casa é a primeira e eu tipo pá umidade pá tem ali uma cena na varanda às vezes mas tipo isso se calhar é meu não é do prédio ou seja tipo não é um problema para vocês acho eu isto aqui é meu e depois pessoas a queixarem que é tipo temos umidade aquilo eu já nem consigo dormir lá porque tipo problemas e eu pá sempre meio calado aquilo as reuniões de condomínios têm silêncios impressionantes que eu fiquei chocado porque acaba um tema o dono do como é que chama o administrador do condomínio também pá estava boiando na dele não sei explicar ele também não tinha muita pressa em fazer as merdas então tipo uma senhora acabava a dizer o problema e era real tipo e pronto eu não sei se temos de chamar alguém ou como é que resolvemos real e depois a mesma senhora não sei se há mais alguém que tenha mas tipo silêncios arde de cor e pá eu estava na boa eu estava tipo ali em pé muito cool tu não fizeste nenhuma piada em nenhum momento fixe fixe não 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 eu cobrei o gelo cobrei o gelo tipo duas ou três vezes duas ou três vezes uma delas resultou muito fixe depois pá começou uma cena que é completamente sketch que houve uma das vizinhas pá as pessoas até sabem que é a dona Leonor que já se falou aqui algumas vezes que sugeriu tipo tirar a mola da porta que é aquela mola que faz tipo que fecha na boa e toda a gente tipo pá mas porquê e ela diz porque faz imenso barulho a mola então depois foi cada pessoa testar abrir e fechar e ver como barulho fazia é que às vezes às três da manhã é bom depois vou lá e é tipo não 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 mas se fizermos assim tá bem mas ninguém faz isso não mas desculpe se deixar aqui o boé da testes com a mola estás a ver? ninguém é que bate a porta às três da manhã o cool estás a falar outra vez do muito cool pá e depois pronto houve um momento assim um momento alto o meu momento alto aliás e eu acho que também de toda a conferência de imprensa de que estava a acontecer no condomínio foi quando uma pessoa disse que ia deixar pá não queria a pasta de limpar as escadas ia ter de contratar outra pessoa e falou-se do valor que recebia e depois há assim um silêncio e eu tipo eu proponho aqui e se fizermos aqui um aumento uma coisa que merece de ter trabalhado bem riram-se ela eu não quero dinheiro e eu tipo pronto já desculpe mas tipo as pessoas riram-se menos a pessoa que era o humor para quem era que disse tipo eu não preciso dinheiro isto não é uma questão e eu tipo era o humor meu mas isto para dizer sou administrador da escada bem vamos aqui a pequena pequena polémica da semana let's go let's go let's go bro tens alguma cena a dizer para reunião de condomínio não não sabias que eu ia falar disto vamos aí de o falso o falso a notícia do cancelamento da Prozis ou seja este nome é irritante porque não é cancelamento da Prozis basicamente isto surgiu do dono da Prozis o Mike Milhão fez um tweet a dizer que André Ventura vai ao podcast dele anunciou quando isto sair essa entrevista já foi fez este tweet aqui are you ready for this este clássico é tipo homens de facto não sabem o que fazer às mãos em fotografias é mais uma prova eu também sofro sofro desse mal tenho este tenho este às vezes faço tipo um assim mas apontar para dois lados opostos é de louco esse aí é o outro estranho que é tipo este gajo para o caralhinho e o Ataça é só tipo we are peace este aqui nenhum deles este aqui eu nunca faço este aqui nunca faço este aqui para o lado faço irónico às vezes tipo ah guy mas normalmente é mais tipo ou este aqui ou the eagle ou este aqui ou este aqui pronto e isto aqui é um coisa que é tipo claro que o Ventura vai aqui porque o Ventura está a ir a podcast a malta do Chega vai a podcast eu sei de fonte seguríssima fonte própria até que o Chega manda mensagens a pessoas para ir a podcast e sinceramente eu acho isso bem tipo eu acho que isso é daquelas merdas que é tipo porque é que os outros partidos não fazem porque é que eu sempre que recebi mensagens foi desta malta não é que eu seja fascista é mesmo porque estes gajos estão tipo nós falamos na Assembleia na RTP eles percebem que é tipo calma o Youtube parecendo que não é uma cena os jovens não querem saber de política pois foda-se no canal da Assembleia é isso e eles de facto eu dou o mérito destas merdas que é eles tentam é tipo boa noite posso ir aí posso ir aí vão receber negas mas depois vão subir estas merdas isto tem bué da views as pessoas falam depois há pessoas tipo este game tipo e depois eu também vi que depois é pronto o que surgiu foi depois bué da pessoas entre elas o o ativista de extrema esquerda Diogo Farc diz qualquer pessoa que consuma paroses está a patrocinar o fascismo já era provável agora é certo façam as vossas escolhas e o pequeno emoji façam as vossas escolhas tipo é o chamado como nós é o tonzinho da merda que é mesmo cientificamente como isto está está descrito até na bíblia lembras-te isto está descrito na bíblia como o tonzinho da merda da besta do caralho é mesmo como está descrito na bíblia e esta ideia tipo qualquer pessoa que consuma prosa e está a patrocinar o fascismo é é um daqueles erros que é eu sei o que é que o gajo quer fazer o faro o que é que é fazer isto mas isto é que acontece-me bué este género de atitude e de raiva pouco pensada vai ter sempre o efeito contrário isto nunca vai resolver ninguém vai ver este tweet e vai ficar tipo tens razão vou deixar de consumir eu até percebo as pessoas tipo não curtem o Elon Musk não vão comprar um Tesla não curtem não sei o que não vão ter um iPhone porque é feito tipo essa merda faz bué da sentido tu tentares impingir isso às pessoas desta forma nunca vai resultar porque ninguém curte eu acho que é quase uma cena de tipo natureza natureza humana uma cena quase meio irracional dizem que ordenam desta forma tipo olha tu é que sabes mas se fizeres isto é porque as coisas é tipo bro vai-te foder mas tu é que sabes agora porque eu faço isto além de ter tantos tantos erros para pegar esta mentalidade que é bro tu não sabes se agora vais ao produto concorrente da Prozi seja aquelas a Zumub ou a Maprotein ou não sei o que e não sabes se o gajo da Maprotein bate na mulher tipo tu não sabes isso e se tu começas a viver nisto vais viver numa incoerência total e esta cena tenta ser preach esta merda do lado certo vai como o gajo já deu errado tipo na cena da passagem o gajo acha que tudo o que tem em casa é de pessoas pá mesmo bacanas o que o que o gajo acha que todos os produtos que tem em casa são de pessoas mesmo bacanas sim 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 e depois isto aqui é também aquela merda de o grande o grande problema da mensagem versus mensageiro que faz totalmente diferença porque se o Hubberman fizesse um tweet destes ele não ia falar desta maneira porque ele é uma pessoa racional se o Hubberman ou o Jocker dissessem se o Hubberman dissesse tipo olha a Prozi está aprovado que eles usam esta merda que faz mal não sei o que eu ia ficar tipo possivelmente estou out agora uma pessoa que está tipo isto aqui é racista isto do imobiliário devia ser para trás salário mínimo sai imigração entra produtos come tipo imagina ganha credibilidade numa delas e depois podes dizer que consigas assim só estás a afastar eu acho tipo genuinamente que isto tem efeito mesmo positivo para a Prozi isto aqui há pessoas que estavam indiferentes o balanço final é positivo para a Prozi e porquê que e para a aventura e para a aventura e para a aventura para todo o que lhe odeia conseguiste foder os pontos todos e atenção eu agora estou a defender isto e eu tipo eu não simpatizo com ninguém que está envolvido nisto tipo eu estou boeda neutro nesse aspecto porque eu não simpatizo com ninguém mas esta atitude para mim é boé o ativismo desta esquerda tipo radical cai boeda vezes neste erro de ser demasiado impulsiva e radical a fazer as merdas e eu acho que eles já fizeram isto tantas vezes já perceberam que é tipo que a moderação faz muito sentido esta coisa tipo quem consumir Prozi é fascista tipo bro achas mesmo que isto é real? o gajo é acionista ele já nem é CEO ele é fundador e é acionista ele já nem está bem na empresa sim além de que eu acho que 90% das vendas da Prozi são internacionais nem é cá ou seja está um argumento para infantil é infantil é tipo de impulsivo louco que quer dizer uma merda porque no fundo é tipo bro tu queres o bem do coisa ou também estás viciado nesta atençãozinha da merda que está a este tema e tu vais dizer a cena polémica para falarem para tweets não sei o que é que também estás com esta doença estás a ver? também estás com esta doença em vez de teres um podcast metes os teus óculos de sol e comentas como o mais cool do prédio estás com estas merdas dos tweets que não dão jeito nenhum não é? e eu esta cena do tá patrocinando o fascismo eu vi para já nós não sabemos tipo que mais pessoal é que vai ao podcast do gajo porque depois está a patrocinando o fascismo é tipo pá quer se queira quer não tipo os gajos estão na assembleia e têm direito a ir às merdas e é o que é também estás a ver? e agora é fixe é tipo mete lá o Pedro Nunes Santos mete o Rui Tavares mete o pessoal está-se bem eu duvido o Miguel Milhão não está tipo só quer o Ventura Ventura o gajo do Partido Popular Monárquico e CDS não mais do que mais à esquerda do PSD já não muito à esquerda para mim tipo o gajo não está com esta merda tanto que eu vi apesar de ser de uma forma um bocado estranha a convidar o Daniel Oliveira o que não faz chorar não é? como ele se intitula mas depois parece mas ele convidou meio por tweet e ali por coisa e também não também não é tipo se calhar a cena certa e eu percebo o Daniel Oliveira não quer ir mas parece é boé que a malta de esquerda não vai a estes sítios também e eu pá no outro dia até falei fiz um um podcast de Patreon específico e falei de uma cena que eu reparei que é imagina tu vais a um vídeo qualquer relacionado com o Chega seja no YouTube do Chega ou daqueles gajos do Chega e tem todos tipo imagina 5 mil views 600 comentários um engagement tipo hardcore de gajos que nem têm muitos subs nem views mas mesmo assim tipo hardcore depois fui ao podcast do ao canal do YouTube do Bloco de Esquerda estás a ver e estava a ver aquilo tinha poucas views está-se bem fui ver os comentários estavam desativados e é tipo bro não estão vocês tipo não se queixem vocês não estão a fazer bem o game tipo porquê que estão a desativar os comentários do YouTube estão com medo com os gajos de direita porque há mais gajos de direita no YouTube que vão e vão minar aquilo e vão não o que é que estão com medo estás a ver tipo não é nada atitude não sei se André desculpa lá estive aqui tipo bem puto nem estava a ouvir ainda não bejo de água não sei se tens alguma cena a dizer vê lá se queres ir alguma cena puto neste tópico aqui que estamos a discutir abertamente puta a única narrativa que me faz mesmo confusão é tipo entrevistaram o André Ventura entrevistaram lá se vai depois da entrevista há sempre a cena do ah mas nós estamos mais que abertos a entrevistar todos os outros espectros políticos é tipo bro não estás entrevistaste o André Ventura não quer tipo por likes e views e merdas tipo não te interessa entrevistar o Rui Tavares do livro só já tinhas feito não é percebo isto aqui e tu mano o que é que tu acha mano mano é muito engraçado eu disse uma coisa ao contrário eu percebo o que tu dizes mano sem dúvida e eu próprio tipo imagina Miguel Melhão com o André Ventura apetece mais ver do que Miguel Melhão com o Rui Tavares isto é um facto e isto acontece a maior parte das pessoas porque o Rui Tavares é um gajo é um intelectual é um gajo ponderado e tu queres ver meio louco e queres ver o gajo o André Ventura já disse coisas muito mais polémicas eu tenho a certeza o Miguel Melhão por ser um gajo que não está afiliado a merdas vai mesmo fazer perguntas de tipo mas diz lá essa merda do chigan não sei o que foda mas tu acreditas minha mente Deus quando diz essa merda é para quê e o Ventura tem essas coisas mas o Rui Tavares vai estar é demasiado demasiado correto boa pessoa inteligente para ter intenção mas agora eu acho que se o Pedro Nunes Santos alinhasse ir ao podcast do Coiso ele ia lá tipo isso aí eu acho é uma cena de entretenimento não é? tipo são melhores de entretenimento já e a política é boa em entretenimento porque na verdade quando tu vais votar a um gajo tu estás se curtas o cenário dele meio carisma se um soundbite que te ficou uma merda que faz bem sentido uma cena que houve vista aqui à toa tipo não é bem do programa não é? ninguém lê eu leio os programas todos mas devo ser dos eu devo ser dos poucos com estes óculos de ler que eu gostava por acaso e acho que esse tipo que estou a falar destas merdas com este com estes óculos da merda mas pá foi em homenagem mas claro que é verdade tipo o Ventura é muito mais clickable sim os debates nas últimas eleições sempre que houve eleições com o Ventura os debates têm tipo números concretos que provam que os debates com o André Ventura têm sempre mais audiências e não é porque toda a gente gosta do Ventura é porque as pessoas têm que ver aquilo pois é não 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 ele vai dizer uma coisa escabrosa e eu quero ouvir é verdade é bem irritante que as coisas funcionem assim que de facto esta cena do dizeres merda e seres polémicos e não sei o que que isso de facto resulte mas compensa mesmo é malta é society eu também por mim não era bem isso mas mas é o que é não é mas já portanto é o agora a entrevista já saiu nesta altura mas achas que se o Pedro Mundo Sánchez dissesse que ia ter dois ministros e agora a todos os podcasts e ia ter é pá eu não sei se mesmo é o jogo oposto pá é tipo é o entretenimento e ah mas ele devia jogar aqui com com alguma coisa tipo de devia jogar com alguma coisa ou dizer uma merda boeda polémica para depois ser interessante ele ir a um sítio qualquer falar disso eles deviam aqui fazer um pronto o Pedro Mundo Sánchez mudou um estilo eles tratam esse game com um bom repúdio tipo e essa é uma das razões porque eu acho que o André Ventura e Direita cresce muito é porque tipo tudo trata toda a gente os trata com muito repúdio que nós nem toco nem falo nem vejo ao meu podcast pronto e eles vão crescendo um bocado com isso pois é agora combinámos também aqui fazer isto que também foi uma das grandes penas do André ficar doente de facto e não podemos falar desta brincadeira que é decidimos fazer aqui umas previsões para 2024 previsões pá o que é que achamos que pode acontecer aí no mundo ou cá ou no geral se calhar cada um diz uma acho que faz sentido cada um diz uma eu vou dizer aqui a minha primeira previsão para 2024 que é eu acho que vai haver uma figura pública qualquer que vai fazer campanha pelo Chega uma figura que tipo não estamos à espera ou seja não é necessariamente não pode ser campanha mas vai-se tipo aliar a isso de forma um bocado oficial e eu não sei se é tipo se é o Cândido Costa se é o Zezé Camarinha se é o o Numeiro estás a ver tipo alguém ou alguém aqueles gajos meio do Big Brother famosos que tiveram lá uma beca e depois mas isto é o meu take que é não é esta campanha até março necessariamente vamos estender um bocado isso que é tipo de repente faz mesmo parte de uma lista ou seja há assim um reveal de tipo eu sou membro do Chega em uma personagem mainstream estás a ver tinha esta tipo Zezé Camarinha acho que não é uma hipótese totalmente descabida um youtuber um youtuber meter-se mesmo Magui Corseiro Magui Corseiro era a minha terceira opção e ainda bem que lanças o nome o Cândido Costa não tipo claro que o Cândido Costa não mas era só estava a pensar só nesse género de personagens mega mainstream mas pronto André diz-me lá uma previsão que tenhas mano a minha primeira previsão da sociedade este ano vai para os Jogos Olímpicos 2024 eu acho que vai haver um movimento ativista que vai apagar pela primeira vez a chama da tocha dos Jogos Olímpicos como protesto pelos combustíveis fósseis porque Paris é uma cidade que sempre que há algum tópico sensível de revolução de greve as pessoas saem à rua não é Tony não é Raquel não é Grandezé é assim senhor então as pessoas são mais ativas em Paris nestas causas sociais então a chama dos Jogos Olímpicos nunca foi apagada e eu acredito que vai ser a primeira vez ok nunca foi apagada acho que na cerimónia que é levada de um lado ao outro acho que não eu estou para ver se não veio um anticiclano dos Açores foder essa merda se não aparece ali de cima de voo picado é por isso que nunca fizeram dos Açores no Jogos Olímpicos claro outra previsão que eu tenho tenho aqui uma previsão são dois em um porque eu junto-as mesmo e isto aqui é mais um manifesting do que um mas é um manifesting que era tirar para a vida para isto acontecer aqui relacionado com o desporto que é a Jokeras vai ser a maior venda de sempre do Sporting e Portugal ganha o Euro ou seja vou juntar estas duas estou aqui um bocado é lançar para a atmosfera não é lançar o passarinho do mundo editorial e mais uma referência lançar este passarinho para make believe eu não sei se André tens alguma desporta nem sei se é o que vais dizer agora mas se estivesse era curioso a minha segunda previsão vai para a área da internet ok o que é que eu acredito eu acredito durante o ano 2024 não vai aparecer a ninguém ok vai desaparecer até aquele meme de o meu médico disse-me para deixar de beber álcool agora só posso beber um copo por dia e depois é a foto de um gajo abertido de um copo gigante eu acho pá eu acho que é este ano que vai desaparecer sabes por acaso relacionado com esse com esse meme sabes um meme que me aparece boa da vez e está tão cansado e reciclado e já toda a gente fez alguém consegue pensar o que é que é relacionado com o vinho com o beber eu agora vi um recentemente que vi a boa da vez que é a pessoa a servir-se é esse que não já vi isso 20 vezes a cena do tipo está bom está bom está bom está bom ah era eu porque sou bebida e bebida é de vinho eu estou sempre a beber vinho só que é que estão marcado não é que aquilo tipo pá não resulta eu uma vez vi um youtuber qualquer a fazer isso que é tipo isso é daqueles que toda a gente faz não é a achar fazem tipo ah isto é uma tendência a fazer este vídeo e estava a fazer isso com vodka e é tipo bro isso nem faz sentido tu não queres beber um copo inteiro de vodka com vinho até podia fazer sentido estar a meter tipo vodka assim que isso aí faz sentido a pergunta é se achaste piada o primeiro a primeira vez que o viste eu acho que o primeiro surpreendeu-me porque era tipo um chinezinho é um chinezinho bom ator claro chinezinho bem feito que o gajo está a fazer aquilo e de facto aquilo é pá muito giro sim senhor e depois já vês tipo pronto já vês a malta toda a fazer portanto é pá eu junto-me à tua previsão e faço também mas é giro que o dele também é uma espécie de manifesting porque manifesting espero não ver mais este mimo e eu espero não ver mais este vídeo para 2024 brincadeiras com vinho vamos parar depois também curioso teres falado relacionado com a internet porque eu também tenho um bocado o relacionado com a internet que é eu acho que em 2024 vai surgir tipo um canal de youtube todo em AI estás a ver? que é tipo o que a pessoa está a dizer a pessoa não sei o que e só passado algum tempo é que se vai saber que era AI estás a ver? vai estar uns meses tipo a acontecer ia ser falado e já em buzz e não sei o que mas sabes que há uma há um ângulo desses com OnlyFans há uma modelo OnlyFans aquela Amor Amor Nat ou não sei o que não é essa? não, essa aí é real calma não, eu sei que é real mas ela acho que tem um dela eu sou subscritor ela é bem real António garanto-te que ela é bem real e responde mais DMs quase todas não, mas há uma é mesmo por isso que estás feitas por aquele aviso de ah está Parkinson não, não, não é Blinding Lights Epilepsia já não, mas há um há um modelo de OnlyFans que tipo que fazia Bida Gita por mês e só uns tempos depois é que descobriam que era completamente AI tipo ela não existe então já aconteceu já não, mas se é canal de YouTube isso foi OnlyFans a minha previsão é para YouTube e depois pá, por causa disto aqui AI eu estava-me a lembrar um comediante que é o Stavros não sei se sabem quem é que é o Stavros Halkias ou uma merda assim tem um ponto de vista bom e interessante sobre o AI que é imagina porque é que aconteceu porque é que o AI ficou tipo o AI é que está a fazer pinturas o AI a divertir-se está a fazer pinturas está-se a divertir e nós estamos a fazer tipo 16 horas em turnos a cavar merdas tipo bro podem trocar se faz favor porque é que não é o AI boé da bom não é porque é que não é o AI que está tipo em turnos 18 horas na Amazônia empacotar merdas e deixem-nos a nós tipo pintar à toa não é tipo trocaram esta merda o que aconteceu boé da bom tipo esse esse ângulo manda aí o teu ângulo mano tens mais um pá a minha terceira previsão vai para a área do desporto ah era agora mais concretamente no futebol masculino eu acho que vai ser a primeira vez na liga portuguesa na principal que um jogador vai assumir a homossexualidade publicamente agora não sei necessariamente se é um jogador português ou um jogador estrangeiro sei que é um jogador da primeira liga portuguesa não sabes pá e vai ser importante para cobrar aqueles pá os tabus e pá e os voodos e essas palavras todas que eu não sei dizer estrangeiro já ou não não na liga portuguesa na portuguesa ah ok na liga portuguesa um estrangeiro ou um português era giro dizer tipo quem é que ia ser o quê quem é que tem ar de panelaire essa é uma pergunta essa é a pergunta que estás a fazer pode não ter ar pode tipo pode ser surpresa mesmo tipo ah 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 quem é que agora chocava não é tipo quem é que me chocava pá o Almozo Ratti do Braga ficava chocado por acaso não por acaso não ele tem feições femininas tem um cabeção gigante mas tem tem feições femininas o Pepe era mais chocante e ah e ah o Pepe era completamente chocante mas é interessante mas sim aquelas pessoas tipo não não mas tudo bem mas se for preciso claro ainda melhor tipo já um exagero não é melhor bem melhor se todos gays melhor assim sim eu sou gay agora sim a minha próxima previsão pá previsão wild nem sequer uma previsão é só tipo uma brincadeira que tem a ver com o tema religião eu acho que o próximo papa este papa vai quinar qualquer dia mas eu gosto bem dele atenção mas as pessoas morrem e ele estava aí meio débil eu acho que o próximo papa é português let's go wild take ou não mas tipo é possível porque está lá alguém há boa influência de Tuga lá achou ou não há merdas acho que não é há merdas tens que ser cardeal para ser promovido para papa basicamente há lá um português cardeal tu não conheces José Knowledge Mesquita sim sim o José tem knowledge em todos os campos ele fez o seminário ele fez é isso não Tolentino Mendonça acho que é o nosso cardeal como é que é? Tolentino? não Tolentino eu conheço esse nome mas eu acho conheço porque é escritor também e tu? olha José Tolentino de Mendonça não isto aqui é um clássico mas agora até foi outro que foi aí promovido para mega bispo ou uma cena assim para bispo de Setúbal que é o melhor bispo que existe tu é tipo bispo de Braga começas ali Setúbal é campeão de bispo da época não estás de Setúbal mas é meu bro bispinho de Setúbal mas houve agora um um padreco pá que subiu aí de escalão se está a ganhar milhares de episcopados por mês não se pode dizer sabes 12 episcopados por mês já mas esse é o meu Wild Take André tens algum mais? pá a última previsão que eu aqui tenho nem consigo meter em categoria nenhuma é uma coisa repuscada que me veio à cabeça que tive que apontar e nem estou assim tão orgulho eu acho que a 29 de Setembro ou a 12 de Agosto é uma das duas o uso ou descendente do Canadá o gajo isto não tem que ser no Canadá o gajo é do Canadá vai prevenir o atentado vai ser o herói numa cena um atentado uma coisa de um avião agora como eu digo não tem que ser no Canadá pode ser tipo em Leipzig na Alemanha o gajo é que é a luz ou descendente do Canadá eu não estou super orgulhoso desta aqui não estou mas pá é específico aí para depois se acontecer está aqui foi-se o Wild acontecer já está aqui é tipo fechamos o podcast se acontecer muito bem ficam aqui as nossas previsões não sei se vocês têm assim a rápida alguma previsão que gostassem de lançar tens? mas aí eu acho que se vai extinguir em 2024 vai-se extinguir um animal que nos é muito querido ainda não sei qual é mas acho que há um animal eu acho que há uns que estão mal já muito é mal que há tipo 30 ui mas tipo lebres? ou aqueles rinocerontes imagina pesado é triste por acaso extinção de animais é bué pesado não é? mas há bué tempo que não há uma não é? não sei bem só se for só se às vezes há aqueles bués específicos que é tipo o lince de duas listas de focinho rosa para ti é só conta se for a categoria inteira tipo lincos foram acabaram papagaios é tipo foda-se nenhum eu tenho uma mas não é minha já já anda aí no ar que é aquela cena que tem a ver com o filme do leave the world behind e que já vi isso mas não vi o Zuckerberg está a construir tipo mega bunker de 100 milhões no Havaí mas isso é real ou não? não isso é real mas a conspiração é que tipo para esses gás estarem a fazer para o Mark estarem a fazer esse bunker é porque vai acontecer mesmo qualquer merda tipo do filme estás a ver? não sei se é para já 2024 mas pronto ok ou seja a chamada mega catástrofe tipo tudo distinto mesmo os animais que gostamos é só tipo takeover o mundo é que vai ser distinto não sei se acredito bem nisso mas a gente falou na cena porque o gás está a construir mega bunker de 100 milhões porque tem dinheiro porque tem guita e está a brincar mas é o timing que saiu depois do filme estás a ver? e o pessoal tipo tiktok eu já vi uma cena de um gás estar a fazer bué da bunkers e a vender a milionários que é concept também o que é o que? fazer tipo um complexo de bunkers de luxo e vender a milionários tudo a vai o ar ali dentro cada um tem o seu bunker mas há umas ligações depois acaba a comida e comem-se com todos os outros é melhor é certo tens alguma? a minha previsão chega aqui a minha previsão é quase exata este vai continuar a ser o podcast com a maior bife let's fucking go esse take é quente irmão let's go the biver the biver podcast agora tinha aqui para terminar antes de irmos claro hoje temos isto é um episódio tecnicamente é um episódio com o André diria eu portanto vamos ter o nosso pequeno desafio de Atlas no fim temos o nosso jogo voltamos ao jogo da última vez como estava aqui António não se fez o Atlas porque era falta de respeito para António quando André esteve aqui mas vamos fazer Atlas antes disso gostava só de fazer aqui duas pequenas duas pequenas observações de coisas que vi na web esta semana duas perguntas até que é vocês não têm a sensação que tipo o o Goxa e a Maria Cerqueira Gomes tipo todos os meses fazem conversas de vida um ou outro muito intensas eu sinto que é tipo vejo sempre reels vão-me aparecendo que é tipo finalmente a grande conversa de Goxa com Maria Cerqueira Gomes e eles tipo cada um tem o seu programa é tipo programa Conta-me e vem o Goxa e o programa Goxa e vem a Maria e fazem isto mês a mês e é sempre aquele aquele tom tipo manecas manequinhas minha Maria minha Maria conta-me como é que tens andado estás a ver? O game é mostrar quem é que é mais íntimo do outro e aquela conversa pública de dois grandes apresentores e finalmente passado um mês vão ter uma conversa mega deep sobre a vida vai vai a homossexualidade do Manel vai a sim acaba por tocar nesse tema mas atenção muito fixe ainda bem ainda bem que todos são pronto e é isso e essas meras vão-me surgindo e eu sinto sempre que eles estão nessa deepness constante isto também acontece Portugal de facto não tem assim o chamado star system e tu tens de começar a repetir convidados pessoal isso é uma coisa que também vai acontecer aqui é uma coisa vão acontecer e eu acho que é só uma consequência disso um pequeno star system que nós temos e que isso aí provoca estas conversas de vida semanais entre eles os dois e depois a outra é não sei se já alguém apanhou mas eu estou a apanhar aí imenso o Rui Unas em lives loucos tiktok estou a apanhar isso ainda estou a pensar o que é que ele está nas batalhas está nas batalhas está tipo a receber merdas a dar ele está a investir nisso que faz todo o sentido dado o percurso de Unas na web que ele ia estar nisto mas por outro lado faz-me lembrar um bocado uma cena que eu vi há uns tempos também no tiktok de um gajo que é o Jason Nash sim sabes quem é que é mete aí só para o pessoal ver o Jason Nash que era um gajo tipo até meio ator dos Estados Unidos e estava no Vine e não sei o que e há uns ele ficou conhecido com aquele gajo com o David Dobrik o gajo é que o trouxe já 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 exato era dessa escola e com aquele tipo Brandon Calvillo lembra-me deste não ou não de Vine pronto era dessa malta e que o gajo hoje em dia tipo o gajo quantos anos é que tem? tem 50 e estava a fazer também esses lives de tiktok e a batalhar e aquelas meras que é tipo ui recebi mil pontos e deu e aquilo é tipo aquilo é em troca de dinheiro aquilo é por dinheiro e estavam todos a dizer tipo ai é bem bro should do in e no outro dia apanhei este aqui pronto ele está ele está nesses lives e apanhei este aqui mete aí apanhei este aqui se tu não fosses meu filho e estivesse a ver isto o que é que tu achavas desta pessoa? não respondas achavas que velho o que é isto? eu acho que sim eu fiquei um bocadinho a gozar contigo sim e depois saí mas depois de um bocado a gozar tipo o que? que velho eu não pareço velho davas-me quantos anos? eu não pareço velho vão se dizer agora estou com a barba grande não estou velho não estou mal estás fixe estás bem alforreca quando recebes uma alforreca dizes acho eu bora para o atlas mas pronto é isto vi isto aqui achei curioso porque eu fico sempre um bocado a ver porque tenho curiosidade para onde é que isto vai e de facto eu digo que eu também estou com uma das resoluções resoluções deste ano também é reduzir o tempo de ecrã estou sempre nessa resolução constante e o Unas estava um bocado a lixar porque eu vou ao tiktok pá vou pouco vou três vezes e quando vou eu fico sempre agarrado ali um bocado naquilo só para ver como é que é os presentes como é que pá porquê não é? às vezes eu sei porque é que é tipo ok o tiktok é uma cena deixa-me ir para lá não é? mas o que às vezes eu penso é tipo queres mesmo? ou não apetece? se calhar apetece pá estou aqui de fora a ver mas não sei bem não percebo as alforrecas vamos ao atlas? o André não sei se tens alguma coisa a dizer antes de irmos para o atlas não? ok então vamos aí ao atlas malta isto vai ser um atlas um pouco diferente não é? como podem calcular o que é que nós decidimos? vamos fazer um mais fácil vamos fazer capitais da Europa ou seja vai surgir aqui uma bandeira e temos de ir a capital da Europa vamos mudar as regras porque eu como estou a ver a bandeira tenho mais probabilidade de acertar o que é que vamos fazer? vai surgir vamos primeiro ouvimos a tentativa do André depois a minha se ele acertar ganha ganha o jogo vamos aqui ao primeiro ok ok eu já tenho a minha ok e agora ouvimos a primeira que ele mandou a probabilidade dele acertar é pah é nula não é? não isso é Nicosia não Nicosia é Chibre ai ah tens de ter cuidado isto começa logo não ouviste não ouviste não ouvi ele também dá aí um tempo aí agora tenho tenho tempo ah Sergevo é a minha hipótese ah 1-0 Estónia ok eu posso dizer já Tallinn porque se ele acertar tipo ele ganha eu posso dizer Tallinn muito Copenhaga Copenhaga mano este gajo mano foi mesmo muito mal isto que burro tu sabias esta Tallinn 2-0 Ando de Otário Lituânia Vilnius let's go ui Vilnius ele vai acertar sei lá Lidliana ah mas é que eu ia dizer é porque ele anda nestas ok London United Kingdom London ele aqui Varsóvia Varsóvia malta Lavaleta mano isso é Lavaleta que belo que lindo caralho nota que ninguém ouviu estes áudios tipo ninguém ele mandou só e estamos a ouvir agora ai o gando otário lindo caralho puto liga agora merecia tipo ligar e ganhaste é bom pá para fechar pois é pois é dá-me aí o meu tele ah não eu pus aqui foda-se gando otário como é que é possível final o gajo é bem boa em geografia foda isto é ai ele vai ficar com um ponto por causa disto pá era altamente improvável a lugares conseguir um ponto irmão irmão estás aí tudo aqui irmão puto acertaste no Lavaleta pá acertei já mesmo real real que puto cabrão do caralho isso é boa dá-me mas entretanto olha pegaste-me pá estou com tosse estás é pegar por áudio puto é o que dizes agora puto assistaste pá e na quinta ronda comecei a bueda bem puto olha lá o burro Estónia tu disseste de Varsóvia mano muito burro mano e de repente correu bem o jogo correu puto ganhaste ainda estou a gravar ainda estou a gravar ainda estou a gravar estou mano estás live estás live mano estou live para Rádio Macau muito fixe muito fixe puto Rádio Orbital manda aí cumprimentos ao pessoal muito pessoal muito louco ganhei muito louco puto olha estamos um igual no Atlas let's go olha fica fixe melhor amanhã temos show vai abraço lindo este combinado não corria tão bem é que isto aqui se agora tiverem um malandro das possibilidades das probabilidades das probabilidades eu diria que isto é muito pouco provável malandro das probabilidades de todas as capitais da ordem de calhar aqui no jogo estão várias não é porque o gajo sabe disto eu acho que ele não deve ter nem um único Paris Londres básicas deve ter ido só para estas eu acho que ele foi aqui ao site e teve a jogar um bocadinho para perceber onde é que calha lá a valeta deixa-me perceber não porque ele nem sabia que ias a este site nós usámos este site outro jogo de outra vez mas ele nem sabe isso nem se lembra mas já muito fixe olha acabo derrotado mas feliz pelo André também merece uma nunca te vi derrotado tão feliz pois é foi das que você está melhor na vida pois foi eu só de facto sou assim só sabendo que é totalmente injusto e que é sorte e que não há mérito nenhum é que eu sou capaz de dar esta não me ajudou pessoal obrigado por estarem aqui meu irmão parabéns pela tua vitória e nós vemos next week yeah e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho